A vantagem no placar é dos meninos que vencem por 3 a 2. E agora? Diego vai levar sua equipe para a recompensa? Ou Valdiceia vai empatar e deixar tudo igual? Se isso aqui fosse um reality de stand-up, seu acompanhamento seria uma piada muito sem graça. E você com a sua torta? Que tá melhor que o prato dela. Talvez ter o ponto da Isabela... tivesse feito mais diferença pra gente. Era o Léo que comemorava nessa equipe? A gente comemorou. Não vi tanta empolgação quanto das outras vezes. O Renan, eu até entendo. Ele não quer ficar mal na fita. Acho que todo mundo tá um pouquinho ainda pra baixo pela perda do Léo Paiva, chefe. Vamos ver se pelo menos a recompensa coloca vocês um pouquinho pra cima. Hoje vocês vão sair daqui e vão fazer uma aula de MMA com o campeão de Jiu-Jitsu... Quem? E a atleta do UFC... Damian Maia. É uma coisa que, meu Deus do céu, é o Damian Maia, sabe? Eu acompanhar os passos dele. E vocês tomem muita chave de braço, muito soco na cara, que vocês voltem com o olho roxo. Agora sim eu tô vendo um pouco de sorriso. Chefe, eu sou apaixonado por UFC. Você não tem ideia do que isso me dá de felicidade. Apaixonado. E as meninas, além de limpar as duas cozinhas, vão preparar um lanche revigorante pra receber os nossos campeões. Olha a capricha, hein? Vou colocar bastante pimenta e bastante wasabi, chefe. Obrigado, pessoal, Paulo. Obrigado, chefe. Vou fazer bastante wasabi. Meu nome é Damian Maia. Eu sou lutador de MMA hoje em dia e venho do jiu-jitsu brasileiro. Damian Maia eu venho acompanhando há alguns anos já pelo UFC e é muito surreal hoje eu estar acompanhando uma aula, né? Eu estar participando de uma aula ao lado dele. Já subiram aqui alguma vez? Eu sempre gostei de filme de luta, sempre gostei de arte marcial. Rola o queixo no peito, abaixa. Aí para de cócoras aqui, ó, de novo. Acabei machucando o joelho, é um joelho quebrado que eu já tenho há alguns anos e agora estou aí mancando, tá? Estou ponto e vírgula. Relação que a gente consegue tirar disso, da luta pra cozinha, é a calma que você tem que ter, a tranquilidade que você tem que ter, tanto dentro do ringue quanto dentro da cozinha. O mais básico de ataque de faca é esse aqui, de cima ou de acima. Esse se interessou, né? É mesmo machucado, né? Falou, vai que precisa. Ah, se hoje qualquer um que vier me dar uma facada, vai sair de pescoço quebrado. Ah, eu tenho que tortar o chico atrás aqui, não assim, né? É, porque aqui você está me ajudando, entendeu? Ah, espera aqui. Eu te dou conta legal. Suamos pra caramba, o esforço físico foi muito grande e vamos chegar lá com fome, hein? Olá, Gilda. Vocês estão de brincadeira comigo, Ana? Não, Gilda. Não deu nem tempo pra comemorar, gente. Nossa, nem fala, a gente também. É, Gilda. É mais um castigo que a gente recebe e limpar a cozinha nunca é legal. Vamos dar uma geral nessa cozinha, mais uma geral rápida, porque vocês têm que fazer lanchinho pra eles. Sim, chefe. Toda hora que a gente perde, Gilda está lá do nosso lado. Quem que vai usar o coco? Quem que vai abrir o coco? Oi, é pra abrir o coco? Claro. E a chefe Gilda fala que tem que abrir o coco e eu falo, meu Deus. Isso você vai derrubar a água toda. Ai! Furou. Tomou um banho? Tomou um banho. Eles vão voltar cansados. Suados. Suados. Precisando de um lanchinho. Eu queria muito esfregar uns alhas, uma cebola, fazer um sanduíche, sei lá, mesmo. Gente, tá maravilhoso. Os garotos, eles chegam eufóricos e ficam zoando bastante com a equipe feminina, mais uma vez. A chupa aqui é pra servir a gente. Tá, deixa eu te servir. Vem mais. Quer suco? Quer suco? Quer suco? Come a uva. Ai, que ódio. Rodrigo venceu a minha tapioca, merece uma chave de braço. Eu também venceu a boca de cabal. Como é que tá a tapioca, Rodrigo? Olha, gente, eu posso perder o braço, mas essa tapioca tá uma... Fala tapioca, Rodrigo. Fala tapioca. Isso que ele aprendeu a lutar, hein? Boa tarde. A partir de hoje, eu resolvi trocar os subchefes das equipes. A Gilda agora vai ficar com a equipe azul e o Zy com a equipe vermelha. Como é que foi lá no MMA? Há boatos de que o Bruno não tava tão em forma assim, né? Não são boatos, não. Deu ruim pra ele hoje. Tá bem já? Não, tô mancando. Tô ponto e vírgula. Ocado tá ruim, não tá bom. Acho que vai me atrapalhar no serviço. Pessoal, no jantar de hoje a gente vai ter nas entradas carpaccio, aspargola milanese e ostra com vinagrete de melancia. No primeiro prato, volta o Inhoque Zena. Eu não preciso dizer pra vocês o que acontece se esse prato não sair direito dessa vez. Espaguete à la carbonara e o fagotini de camarão e palmito. Segundo prato, filé Osvaldo Aranha e frango cordon blanco. E na sobremesa, churros com doce de leite. Vamos lá ao trabalho. Valeu, chefe. Em duas horas a gente abre o restaurante. Tranquilo, chefe. Hoje vai ser, ó, uma bosta. Andar nessa cozinha. Fazer o pré-preparo mancando é complicado, né? Eu preciso me locomover e dói. Às vezes eu tenho que pegar alguma coisa em outra bancada e não quero atrapalhar todo mundo, tirar todo mundo do lugar. Então tá um pouco difícil. Uma coisa é mancar andando, outra coisa é dar mancada pra galera. E começa o pré-preparo. Em duas horas o restaurante será aberto para mais um jantar. A galera tá saindo mais por causa de mesamplácia do que por serviço, né? O que cada uma fez de mesamplácia nos jantares anteriores, a gente colocou pra fazer nesse também. Galera, cada um de vocês provam aqui. O que é isso? O nioque tá pronto. A gente divide as praças de forma democrática e cada um pega uma incumbência de um prato, dois pratos. Eu também acho que tá sem salto. Você pôs permesão? Coloquei. Pessoal, eu quero acreditar que conforme os melhores vão ficando, o serviço vai melhorando. Então hoje eu espero de vocês um serviço perfeito. E aproveitando que hoje o tema começou com esporte, nós vamos ter uma mesa aqui com atletas que já ganharam medalhas em jogos olímpicos e em jogos pan-americanos. Pessoal, vamos lá então, hein? Melhor serviço hoje. Armando, pode abrir o restaurante. As portas do Hell's Kitchen se abrem para o sexto jantar da temporada, entre os convidados atletas olímpicos e pan-americanos. Eu vou puxar os aspargos, né? A minha preocupação é o tamanho fraco. Comanda a mesa dois, quatro pessoas. Dois carpacios, um aspargo e uma ostra. Seguem dois nhoques, um carbonara e um fagotino. Seguem dois Osvaldo Aranha, um mal passado e um ao ponto. E dois cordon bleu, entenderam? Sim, chefe. Foi o cardápio para ferrar os chefes. Na hora que a gente olha, todos, assim, podem dar pau em qualquer praça. Eu prefiro montar primeiro os carpacios. Vai, eu estou na última ostra. Calma, vou pôr na geladeira. Calma. Eu estou calma, estou te dando meu tempo. Tá bom, mas ainda vou para o ovo, beleza? No jantar de hoje, pela primeira vez, eu trabalhei na entrada. Já deu 15 minutos para fazer uma entrada que não precisa cozinhar praticamente. Vamos para o ok? O porquê, o carpacio, o ok. Hoje o chefe me designou para ficar nas entradas. Eu vou ficar na ostra, que eu tenho mais facilidade de abrir, e ir nos ovos. E o Diego vai ficar no carpacio. Não, 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 só tem quatro aí. Ah, cinco patias. É, cinco em volta e uma no meio. O carpacio é simples de fazer, né? Porém, ele quer aquelas linhas perfeitas, né? E isso que vai dar um pouquinho de trabalho. Dois aqui, com isso agora. Os carpacios, ok. Vou fazer dois aspargos, a gente abre duas ostras. Ô, vocês dois da entrada, quem tá fritando esses ovos aqui? Eu, Chef. Bruno. Sensacionais. Obrigado, Chef. Valeu, Bruno. Achei que eu fosse tomar o primeiro e come de rabo. Tava até pronto já. É sempre bom ouvir um elogio do Bertolazzi. Começaram bem, hein? Parabéns. Val, você não quer pegar o ovo que eu termino aqui e já faço? Eu só tenho dois sapatos, eu não tenho aspargos nada, viu? Eu ainda não tinha dividido praça com a Val. Era... Eu sabia que uma hora, essa hora, iria chegar. Faz três aspargos que a gente solta as duas mesas. Só mais um pouquinho. Tem que segurar a onda, porque tem que fazer o seu, olhar o dela e tentar manter a calma. Foi? Foi. Próxima vez faço o melhor, Chef. Ô, Val, esse ovo aqui não dá pra ir, não. Tá, agora outro, Chef. Completamente torto, todo quebrado, a gema quase desmontando. Quando ele reclamou, foi de um ovo. Imediatamente eu tinha outro ovo na salteze e te substituí com muita rapidez. Ô, Val, você refaz e refaz igualzinho, ou você trouxe o mesmo? Se o senhor não gostar desse, eu troco. Já tenho outro pronto. Já tem outro pronto? Então me dá o que tá bom. Ó, quando tá no tamanho certo, vai, ó. Vamos lá. Em relação ao cardápio, não tem nada que me preocupe. O que me preocupa realmente é conseguir, durante o serviço, fazer de forma perfeita pra que nada volte pra agradar realmente o chefe. Chefe! Deixa a próxima mesa. E cadê o resto dessa mesa? Tá aqui, Chef. Tá aí, Chef. E o resto? Dois nhoque, dois carbonara, dois fagotino. Ele falou que era um, Chef. Você que falou que era um, velho. Você falou que era um. O comando tá aqui o tempo inteiro. O Chef falou dois. Desculpa, Chef, eu tô fazendo fagotino e ninhoque. Pois é. Quantos pratos a gente faz num restaurante ao mesmo tempo? Ou eu vou ter um cozinheiro pra cada prato agora? Vários. O senhor tem razão. É um ninhoque que tá faltando, cara. É, tá aqui, velho. É peneira, ó. Faz alguma coisa também. Pode, pode. Chefe, aqui. E aí, Japa? Só puxar o nhoque. Fagotino, ok. Acabam escolhendo pra ir pras massas. Eu até meio que falei com a Japa. Eu falei, ah, você quer ficar no carbonara, né? Porque eu já tinha feito, então eu já meio que sabia como que era. Já tenho, hein, Japa? Pode montar. Tô terminando aqui. O Aís aqui decidiu ficar com o nhoque. Pra ela era melhor preparar na hora. Gente, falta molho nisso aqui. Ah, chefe. Só que é rápido, senão o carbonara volta também. E o queijo? Como é que vai tirar? Vou fazer outro. Caramba. Hoje o chefe quis ferrar com todo mundo. Carbonara com ovo que tinha que ser perfeito. Era a fagotine que tem que ir perfeito. O nhoque dele. Mesa seis liberado. Dois nhoque, dois carbonara e dois fagotine. Eu quero saber que horas eu vou receber um prato dessa praça. Agora, chefe. É o nhoque dele. Isso aqui. Dá sim, é um c****** de fazer alguma coisa errada. O nhoque já tá vindo. Vamos ver. Você vai limpando o prato e eu vou com o... Cadê o manjericão? Tá aqui. Daqui pra frente, acho que os cardápios vão vir cada vez piores e é só pra gente se preparar. Isso daí foi só um aperitivo. Com licença, tudo ok? Tudo certo? Não, tá frio. Tá frio? O senhor também, o fagotine? Tá. Só pedir pro senhor tirar o talher, por favor. Eu vou mandar refazer, tá ok? Nosso cliente falou que os dois estão gelados. O cardápio, só faltou o petit gator pra dizer que é o cardápio do demônio. Esses dois fagotines ficaram parados aqui, esperando o nhoque, esperando o carbonara. Vocês têm que trazer tudo junto. Tá. Chefe, os dois fagotines gelados. Zé Maria? Gelado, gelado. Os dois. Já solto os dois já, chefe. Hoje eu achei que vocês iam arrebentar aqui. Pelo jeito... Não vai ser hoje. Vou soltar esses dois agora. Chefe, os dois fagotines. Não é porque eu tenho o Goiama, campeão de tênis de mesa, no restaurante, que os seus pratos vão bater e voltar, né? Não, chefe. Não vai voltar mais, não. Pode devolver se estiver ruim, viu? Quantas vezes precisar. O chefe fez aquela brincadeira, aí eu falei, pô, chefe, não vai voltar mais, pode ficar tranquilo. Mas, ao mesmo tempo que voltou, eu já estava montando dois pratos, não demorou nem cinco segundos pro prato voltar pra mesa. Correu tudo bem. Tudo ok? Tudo ok.